Na tarde dessa quinta-feira, um homem de 49 anos foi preso por tráfico de drogas em Mantena. A prisão foi realizada dentro de uma casa localizada no bairro Operários. A ação foi registrada durante uma operação conjunta entre as polícias militares de Minas Gerais e do Espírito Santo. O tenente Matheus Silva participou da ocorrência e vai contar pra gente os detalhes. Você vai falar aí, Jairão. Foi desencadeada uma operação conjunta entre a polícia militar de Minas Gerais e a polícia militar do Espírito Santo com o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro dos Operários em Mantena. Durante as diligências, os militares lograram isso em encontrar 38 pedras de crack, além de vasta quantia em espécie, toda essa quantia relacionada ao tráfico de drogas, além de três aparelhos telefônicos de origem duvidosa. Diante desses fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor pelo crime de tráfico de drogas e conduzido até a delegacia da Polícia Civil na cidade de Governador Valadares. É, a gente está vendo sempre intercâmbio aí da polícia baiana com a polícia mineira, da polícia capixaba com a polícia mineira, da polícia carioca com a polícia mineira, é isso que acontece.